Bom dia galera, estamos aqui na quadra de Timbó, 19 de março, às 7 e 10 da manhã, treinando aqui mais o Hernandes, dá um oi Hernandes, estamos treinando aqui para a gente voltar a forma, bom dia para vocês aí e um bom feriado a todos, ficar suado também, vamos nessa, na carreirinha Que golaço, o Hernandes, aí toca para mim, papai domina, vai lançar para o Hernandes, lançou e o gol, completou o golaço Um toque de bola para a outra trave, só no toque, lateral esquerdo, lateral direito Dominou, vai lançar de volta, passou, papai passou, tocou de novo, vai fazer Gol, foi gol? Foi não, veio para fora, veio para fora, dá um oi para a galera aí, valeu galera Esse aqui é para o nosso canal no Youtube, valeu pessoal, bom dia